Olá pessoal, gritos, Vitenan. Eu estou em Selçuk, na Turquia, na antiga Éfeso, e eu estou no Monte Bulbul, a 420 metros de altitude, porque aqui o Ministério da Cultura e Arqueologia Turco, juntamente com o Ministério de Arqueologia Vienense da Áustria, fizeram escavações arqueológicas e descobriram a Casa da Virgem Maria. Aqui em Turco é chamado de Merian Ana Evi, ou Casa da Virgem Maria. Todos os bilhetes que são adquiridos pelos turistas, toda a renda é revertida em favor da manutenção deste local e também para instituições de caridade. Aqui é um lugar que é altamente seguro, com muitos policiais, devido a ser alvo de possíveis terroristas. O historiador Eusébio narra em seu discurso que entre os anos 32 e 47 d.C., houve uma grande perseguição, muito violenta, em Jerusalém. E Jesus Cristo, quando estava na cruz, lá no Calvário, ele disse ao apóstolo João, disse, homem, eis aí tua mãe, e disse, mulher, eis aí o teu filho. E assim então, João traz Maria para Éfeso, e ele vem junto, onde ele desenvolve o seu ministério apostólico, escreve as suas epístolas, e após ele se exilar na ilha de Pátimos, Maria é escondida aqui neste lugar, e é onde ela viveu os seus últimos anos e também morreu. E eu quero mostrar para você este lugar onde Maria viveu. Aqui é um local de muita reverência, um local sagrado e respeitado, inclusive pelo governo turco, que professa a religião muçulmana. Venha ver comigo. Aqui é a entrada no Monte Bulbul, desse centro histórico de Meren Anna Eve, ou a Casa da Virgem Maria. Estamos a 420 metros de altitude, este local foi tombado como patrimônio histórico da humanidade pela Unesco em 5 de julho de 2015. É um local agradabilíssimo, com muitos verdes, como é costume turco, com muita oliveira. E aqui é o Mery Anna Eve, que é a Casa de Maria. Aqui é a fonte ou poço, que atendiu as necessidades das poucas pessoas que viviam aqui, e o Centro de Arqueologia Turco, juntamente com o Centro de Arqueologia Vianense, descobriram este lugar. E este poço, ele abastecia de água, tratava dos animais e das poucas pessoas que viveram aqui neste lugar, inclusive Maria, que viveu escondida após a ida de João, que cuidou dela. E ele foi exilado em Pátimos, e assim terminou os seus últimos dias, escrevendo lá no ano 98, o livro de Apocalipse. Estamos indo em direção à casa que foi feita, os registros arqueológicos. Aqui estão os relatos arqueológicos deste lugar, em muitos outros idiomas, de outros países, como vocês podem ver. Este é um local agradabilíssimo, utilizado também para momentos de meditação e culto. E como nós vemos muitas oliveiras, que é muito apreciado aqui na Turquia, com o bom azeite. Esta foi uma das primeiras partes que os arqueólogos encontraram como sendo as ruínas de um muro. E este local se tornou um grande centro cultural e religioso, onde esta babel cultural e religiosa se encontra. E assim, então, todos estes visitantes de muitos países e idiomas utilizam este lugar para fazerem os seus pedidos. Este local é um local de muita reverência e respeito, que, inclusive, o Ministério da Cultura e de Arqueologia turco, inclusive, respeita como sendo um local religioso e sagrado para outras religiões, inclusive o cristianismo, mesmo sendo um país que professa a religião muçulmana. Esta é a casa, conhecida como Miran Ana Evi, em turco, ou a casa da Virgem Maria. Não é permitido fazer imagens dentro deste local, que hoje é utilizado como um santuário histórico, que, inclusive, já foi visitado por três papas, incluindo o João Paulo II, em 79, e o Bento XVI.